Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô voltando hoje. Desculpa aí essa voz, desculpa aí essa cara amarrotada, gente, porque hoje é sábado. Hoje é dia 3 de abril, sábado, que antecede a Páscoa. E vocês vão me acompanhar hoje, vocês acompanharam aí já eu produzindo as cascas dos ovos. E que foi ontem, gente, eu fui dormir, já era duas e meia da manhã. E eu acordei agora, coloquei para despertar meu celular cinco horas, mas não consegui, cochilei meia horinha. Eu levantei agora cinco e meia da manhã. Tá clareando o dia agora. Se vocês olharem aqui pela porta, ó, agora que tá começando a clarear o dia. E eu acordei bem cedo, gente, porque tem muita coisa pra mim fazer hoje, rechear aquelas cascas todas. Eu tenho já entregue, meus entregas começam nove e meia da manhã. Então eu vou pela minha lista, da minha agenda. Os ovos que eu tenho que entregar na parte da manhã, eu vou já recheando os primeiros, né, pessoal, pra poder ir saindo. E eu não posso me enrolar, gente, porque hoje é dia de entregar quase tudo, né, só vai ficar aqueles ovos que eu falei, uma encomenda que eu peguei pra escola na segunda-feira, o restante, é tudo hoje. Afinal de contas, gente, amanhã já é a Páscoa. Então vocês vão me acompanhar um pouco, tá, eu recheando, acompanhar um pouquinho. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom, pessoal? Hoje a correria vai ser grande, gente. Tô cansada. Eu falei pra vocês que não ia pegar mais encomenda nenhuma e ontem, foi ontem que eu gravei aquele vídeo das casquinhas. Então ontem eu falei que não ia pegar mais, né, que já estava bom. E eu peguei alguns encomendas ontem, acho que umas quatro encomendas ontem, que não estavam mais na minha agenda, né, peguei assim de última hora. Então eu tive que fazer mais casquinhas, produzir, então eu fui dormir bem tarde ontem. Então vamos parar de falação, vamos lá ao vídeo, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês os recheios que eu adiantei ontem. Eu vou ter que fazer mais, é claro, mas esse é pra poder começar a recher os primeiros ovos. Então, pessoal, aqui tá o recheio que eu fiz ontem, antes de dormir. Tava tapadinho aqui, tá, gente? Eu te tapei agora. Tá com esse plástico filme aqui. Eu fiz três receitas de brigadeiro gourmet. Eu fiz duas receitas de ninho e fiz duas de morango. É claro que isso aqui não vai dar pra tudo, né, gente? Mas como eu falei, eu vou pegar minha agenda e vou ver os primeiros ovos da manhã que eu tenho que entregar, que as pessoas vão vir pegar. E é esses que eu vou recheando pra poder adiantar e depois eu faço mais. Vou ter que esperar o mercado abrir pra comprar mais leite condensado, porque eu peguei mais encomenda. Então eu vou ter que comprar mais leite condensado, gente. Então vamos lá, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o celular aqui, vou pegar minha agenda ali pra dar uma olhadinha. E vamos lá, pessoal, né? Vamos lá que tem que adiantar tudo, porque o dia hoje vai ser longo pra mim. Pessoal, eu vou rechear o primeiro ovo de 150 gramas. Ele vai ser recheado com brigadeiro de Kit Kat. Eu vou colocar com a colher mesmo, que eu acho melhor. E depois eu faço só a decoração com o bico. Só o bico, eu vou fazer só a decoração. Gente, eu não sei onde que eu coloquei o saquinho com as luvas. Eu já revirei tudo. E se tem uma coisa que eu não tenho é tempo. Eu acordei 5 e meia e já são 6 e 43. Olha como é que a hora voa. Já vai dar 7 horas. Eu só tenho os ovinhos que eu recheei. Então eu não tenho tempo, gente. A minha mão tá super limpa. Eu tenho um canal aí que eu acompanho que a moça, ela fala que pode achar ruim, né? Que ela não usa mesmo luva. Que o negócio é a mão tá limpa, né? Mas eu tenho esse saquinho aqui, que é aquele saquinho de rolinho que a gente compra novo pra colocar a carne, né? A geladeira tá limpinha. Então eu vou segurar o ovo aqui, porque realmente, gente, eu não tenho tempo pra me tá procurando nada, porque a hora voa e eu tenho muita coisa pra fazer, gente. Muita coisa pra rechear, tá bom? Mesmo se eu estiver segurando com a minha mão, minha mão tá super limpa, mas soa. Então eu vou segurar com esse saquinho que tá super limpo, tá bom, pessoal? Tá aí a explicação, tá? Eu não sei onde que eu coloquei as luvas. Eu guardei, mas não sei onde que eu guardei e eu não dá mesmo pra procurar agora, ó. Eu prefiro realmente colocar com a colher do que fazer isso aqui com o bico, porque do mesmo jeito fazendo com o bico, eu tenho que espalhar com a colher. Então já que eu vou ter que usar a colher, eu uso logo pra rechear. Esse aqui é ovo de 150 gramas, pessoal. Esse aqui a cliente pediu de Kit Kat. Então o brigadeiro tá aqui cheio de Kit Kat. Eu não posso colocar muito, muito até em cima também, eu recheio bastante, gente, porque vai vir a decoração ainda que eu vou fazer com o bico. E aqui em cima vai um Kit Kat. Ó, eu vou pesar ali pra ver quanto que tá dando. Eu falo que esse aqui ele pesa 200 gramas com recheio, mas eu acho que ele vai pesar bem mais, pessoal. Então vamos lá, gente. Eu tô já ficando... Vou pesar ali e falo pra vocês, olha, bem recheadinho. Isso tudo que vocês estão vendo aí é Kit Kat. Então, pessoal, tá dando 165 gramas, sendo que o bico ainda vai pegar aqui uma camada de recheio boa, que eu vou fazer umas pitanga aqui. Vai vir um Kit Kat ainda, então eu creio que passa de 200, mas depois eu falo pra vocês, tá? Eu vou rechear, vou reservando e depois eu venho com o bico decorando eles, tá bom, pessoal? Aí vocês acompanhem um pouquinho, tá, pessoal? Que eu vou ter que acelerar aí. Não vou falar, vou deixar passar um pouquinho pra vocês ficarem vendo. Pessoal, eu parei aqui e eu tive que ir no mercado. O mercado aqui abre 7 horas da manhã. É aqui pertinho, eu vou a pé mesmo. E eu fui comprar mais uns leite condensado e uns creme de leite, porque lembra que eu falei que ontem à noite eu peguei umas encomendas extras, que não estavam na minha agenda? Então eu comprei esse leite condensado, porque como eu peguei essas encomendas, vai desenterar, né? O recheio que eu tinha aqui era pra aquela quantidade de encomenda que eu tinha. Então eu comprei aqui, tá molhando assim porque eu faço a lavar tudo. E tá lá aqui R$13,99. Pessoal, o mais barato leite condensado que a gente acha aqui na promoção é R$13,99. Ainda bem que ele tava na promoção, porque os outros estavam tudo R$5,00. Então eu comprei aqui R$6,00. Eu comprei três cremes de leite só pra poder inteirar mesmo, porque eu tenho ali. Leite condensado eu até tinha um ainda também. Esse creme de leite foi R$2,29. Às vezes tá R$1,99. R$2,29. E eu comprei uma Nutella aqui, gente. É cara aqui, lá no centro da cidade eu acho mais em conta, mas eu tenho uma cenourinha que a moça pediu um ninho com Nutella. E como eu quero entregar agora de manhã, eu comprei essa Nutella aqui, ó, que é de 140 gramas. Paguei R$10,90 lá no centro da cidade do mercado açaí. Com R$15,00 eu compro uma de 350 gramas. Mas fazer o aqui, né, gente? Comprei essa pequenininha. Quando eu for lá, eu trago a maior pra poder me adiantar. Então, vou continuar os trabalhinhos por aqui, pessoal. Eu tenho aquelas mini trufas pra fazer pra colocar naquele coração. Lembra que eu mostrei uma caixinha? Peraí, gente. A moça decidiu aqui, ó, que eu coloque aqui cheio de trufas aqui. Eu fiz uma amostra com ela que eu esqueci que eu tinha esse coração de acetato. Aí eu coloco um laço aqui, fica bonito, cheio de trufinhas vermelhinhas aqui dentro. Vocês vão ver quando tiver pronto. Eu vou ver se eu lembro de mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer essas mini trufas, que é dar um pouquinho o seu trabalho pra fazer pra eu poder ficar logo livre delas, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou fazer... Desculpa. As mini trufinhas aqui de coração. Como vocês já viram, né? Tem essa aqui, tem aqui de coraçãozinho lapidado. Então, eu vou fazer pra fazer aquelas lembrancinhas. Eu peguei um outro e comendo, gente. Eu falei pra vocês ontem que eu tava fazendo as casquinhas, né? Que... Eu não sei se eu cheguei a falar que eu já tinha encerrado. Mas aí eu peguei uma moça, colega da minha sobrinha, queria controle de videogame. Então, ela me encomendou três controles e um coração grande que eu faço assim, gente, ó. Chocolate de meio quilo. É como ovo de colé, só que é um chocolate de meio quilo. É um coração de meio quilo. Aí eu peguei essa encomenda, né? Que é bastante coisinha até, né? Três controles e um coração. E a minha cunhada me encomendou também de última hora um kitzinho daquele dos ovinhos. Aqui eu jogo assim, pessoal, ó. Não é de silicone? É ruim porque eu tenho que fazer isso. Aí minha cunhada me encomendou um kit com quatro ovinhos e uma embalagem daquela que eu mostrei pra vocês de acetato de coração cheio de trufinhas. Então eu tenho que fazer aqui essas trufinhas que eu tenho dois... Eu tenho três corações daquele de trufa. Eu tenho que fazer um bocado de trufa aqui. Três corações de acetato. Por isso que é bom comprar, pessoal. Eu não tinha nenhum encomendo pra aquele coração. Eu comprei assim, tem um vídeo de compras que eu falo que eu nem sabia se eu ia usar. Aí as clientes pegam, ligam. Você tem uma lembrancinha aí que não seja assim muito, chocolate, porque tem gente que não gosta. Que é uma coisinha assim menos, né? Aí eu peguei aquele coração, coloquei uma estufa dentro, fiz uma demonstração, uma amostra pra ela. Quando é assim, ficou muito fofo, gente. Quando tiver conta eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu já vendi três, viu? Já vendi três. Uma coisa que eu comprei e guardei pra ver se ia vender ainda. Então vocês acompanham um pouquinho, tá, pessoal? Aqui eu faço a casquinha, levo no freezer. Aí na hora que eu tiver duro, eu trago e vou limpar aqui que eu esqueci a faca. Eu faço a casquinha, aí quando endurecer eu trago e recheio. Mas gela muito rápido. Aqui um pouquinho tá pronto, tá? Vocês acompanhem um pouquinho, que nove e meia, gente. São oito horas agora, sete e cinquenta e oito. Quando for nove e meia, tem que tá lá no centro da cidade fazendo duas entregas. Aí eu tenho que ir lá na loja de festa comprar algumas caixas, porque por conta dessas encomendas que eu peguei, eu tenho que comprar caixa pra colocar dois ovos. Dois ovos e esse coração que eu falei pra vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Tchau, tchau. Pessoal, tirei aqui o bombom, ó. Agora que eu tô tomando, gente, um golinho de café. São oito e meia. Daqui a pouquinho eu vou tomar um banho, vou me arrumar, vou decorar os ovos que eu vou levar pra eu poder ir, porque quando eu voltar eu tenho muita coisa pra fazer. Aí eu continuo isso aqui quando eu voltar. Vou deixar um arroz pronto aqui, né, pra poder adiantar um pouquinho por caso da hora de vir, porque eu não sei se eu vou demorar lá. Ainda vou na loja comprar algumas caixas. Então, um cafézinho. Aí eu vou desenformar aqui. Tudo limpinho aqui, tá, pessoal? Antes de eu começar a trabalhar, eu limpo toda a mesa bem limpinho e depois esterilizo. Vocês viram alguma coisa aqui? Aqui, ó, chocolate. Olha, gente, que fofo. Pessoal, então agora eu vou fazer a decoração. Gente, a câmera frontal, ela não puxa o zoom. Então, vai ter que ser... Deixa eu ver aqui, peraí, pessoal. Fiz uma gambiarra aqui, gente, pra poder ver se fica mais alto pra vocês. Coloquei aqui a minha batedeira, um prato, e aqui pra poder ficar... Ver se dá pra vocês verem melhor, tá? Eu vou rechear esses dois aqui que eu vou entregar agora lá no centro da cidade. Esse aqui é de ninho com Nutella. Não, desculpa, gente. Esse aqui é ninho com brigadeiro e ninho com brigadeiro de Kit Kat. Então, os dois vão ser recheados com bico. Eu vou fazer a pitanguinha. Tá aqui, ó. O brigadeiro e o Kit Kat. O brigadeiro e o ninho. Esse aqui é uma pitanguinha, bem fechadinha. Esse aqui é um M da Wilton. Eu faço uma decoração bem simples, tá, pessoal? Então, vou lá. Aí depois eu mostro mais perto pra vocês. Pessoal, então ele ficou assim, ó. Eu vou pesar ali pra ver o peso total dele, quanto que ficou, tá? Eu anuncio que ele é 150 gramas, mas com o recheio ele vai pra 200 gramas. Mas eu vou ver aqui e falo com vocês. Pessoal, ele deu 205 gramas com esses confetinhos que eu coloquei. Tá? Agora eu vou decorar o outro aqui bem rapidinho, gente. Porque o horário tá apertado pra mim, tá? Eu tenho que tá lá 9h30. Pessoal, então esse ficou assim. Eu coloquei dois pedacinhos de Kit Kat. Eu achei melhor partir e colocar assim do que inteiro. Porque o ovo é pequeno. Quando o ovo é menor, eu coloco inteiro. Então ficou assim, tá, pessoal? Quando tiver embaladinho, eu mostro pra vocês. Eu vou correr aqui. Que eu vou... Embaladinho, né? Eu mostro pra vocês antes de eu sair, tá? Eu esqueci de falar, pessoal. Esse aqui pesou 237 gramas, tá? Pessoal, então a primeira encomenda vai sair. Eu vou entregar, olha... O ovo de brigadeiro de ninho, de Kit Kat com ninho. Aqui brigadeiro e ninho. E aqui os dois kitzinhos. Olha que fofo que fica, gente. Com quatro e mil novinhos. Agora eu vou colocar a tampa aqui. E aí E aí Pessoal, tô correndo aqui com vocês. Porque hoje é domingo, gente. Não deu pra me mostrar nada ontem. Depois eu vou explicar tudo direitinho a vocês. Mas aqui, ó... Agora de manhã tá saindo essa penúltima encomenda. De hoje essa é a última. Mas tem aquela de amanhã que é pra escola. Então aqui, ó... Três controles. Não deu pra me gravar tudo que ia saindo, gente. Foi uma correria muito grande. Três ovos de colé de 150 gramas. E um coração de 500 gramas. Tá aí pra vocês poderem ver, né? E daqui a pouco eu falo com vocês. Pessoal, eu tô vindo com vocês hoje na segunda-feira. Comecei esse vlog aqui no sábado. Estou terminando na segunda-feira. Porque hoje sim a minha última encomenda da Páscoa. Como eu falei pra vocês, eu tinha uma encomenda para uma escola. A qual eu tenho que entregar hoje nove e meia. São nove e dez agora. E graças a Deus. Tá tudo prontinho. Eu mostrei pra vocês antes dessa encomenda aqui. Minha penúltima encomenda que eu entreguei no domingo. Que o cliente veio aqui buscar. Já era quase meio-dia. Então essa aqui sim, pessoal. É a minha última encomenda da Páscoa. Eu tô simplesmente assim apaixonada, gente. Nessas caixinhas. Ó, é a embalagenzinha descartável. Aí aqui... Pera aí, pessoal. Eu só consigo abrir. Hoje eu tô com mais calma pra mostrar pra vocês. Olha. Quatro mini ovinhos de cinquenta gramas. Aqui tem um guardanapo. Mas dá pra ver que tem um saquinho celofane ali. Aí o guardanapo eu coloco da cor da fitinha de cima. Eu fiz verde. Teve cliente que pediu rosa. Eu fiz rosa. Aqui eu coloco esse lacinho fácil. E aqui eu coloco um adesivozinho de Feliz Páscoa. Olha. Não quer focar muito. Mas fica muito fofo, gente. Então eu vendi bastante desses kitzinhos, gente. Desses mini ovinhos. Fez o maior sucesso. E uma escola me encomendou 15 kits desses. Que vai entregar hoje, né? Por isso na segunda-feira que as crianças não tiveram aula sexta. Vai entregar hoje de lembrancinha de Páscoa para as crianças. E eu tô simplesmente apaixonada. Estou muito grata ao meu Deus. Vou encerrar esse vlog. Ah, estamos encerrando agora, né? Os vídeos da Páscoa. E eu só tenho que agradecer a Deus, gente. Eu pensei que não pegaria nem nenhuma encomenda. Que foi muito difícil. Mas no finalzinho, Deus foi mandando as pessoas. Depois encomendando pessoas. E no final eu tive até que rejeitar. Porque eu já tava com bastante. Então eu sou muito grata a Deus por ter me concedido todas as encomendas. E eu ter conseguido fazer tudo, ter entregue tudo direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos aí. Você que assistiu. Desculpa, esse vídeo tá indo um pouquinho atrasado. Mas não teve como, gente. Uma correria e muito trabalho pra mim fazer sozinha. Tá? Mas o importante é que eu tô colocando aí. Que eu gravei com muito carinho pra vocês. Então deixa um like aí pra me ajudar. Deixa um comentário aí pra mim dizendo o que vocês acharam. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Porque aqui tem muitos desse tipo de vídeo. Fazendo delícias, fazendo encomenda. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí. Ativa o sininho da notificação. Das notificações. E dá um like pra me ajudar também, que é muito importante. E deixa um comentário aí pra mim. Eu espero que todos vocês tenham tido uma Páscoa abençoada. Tá? Claro que quando vocês veem esse vídeo já ter passado. Hoje é segunda-feira. Mas eu espero muito que tenha sido uma Páscoa abençoada. Que nós possamos sempre, toda Páscoa, não esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa. A gente come o chocolate, a gente faz o verdadeiro sentido da Páscoa e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Que Deus abençoe a todos vocês com grande bênção. O lar de vocês, a família de vocês. Eu desejo muitas bênçãos de Deus. E um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.